Olá pessoal, hoje o Tamuindo está aqui no gasômetro. Vemos a Cris estar lá, com o chimarrão. Hoje nós viemos aqui porque sabíamos que tinha um pessoal se reunindo aqui no gasômetro e hoje a gente veio conferir. Tentamos outras vezes, a parceria, daí não dava, hoje resolvemos vir para ver. Chegamos aqui e não tinha ninguém, quase voltamos ou fomos dar outro rolê pela cidade de Porto. Que de dia e à noite é igualmente bonita. Mas agora aqui encontramos a família Duas Rodas. Família Duas Rodas. Esse pessoal é de onde basicamente? Porto Alegre. Porto Alegre é nosso. Nome, nome, grita o nome aí, grita o nome aí. Porto Alegre. Grita o nome aí. E o grande do sul. O nome teu, teu nome. Aloha. Aloha. Rodrigo. Rodrigo. Vai falando, vai falando aí pessoal. Fernanda. Fernanda. Jair. Guelito. Valérios. Falou. Falou. Falou que me chamam aí. Aê. Então é isso aí pessoal. Nós estamos aqui num ponte aqui no Gasol, entre as margens do Guaíba. Viemos aqui, eu e Cris conheci esse pessoal aqui, ó. Panorâmica aí, dá uma olhada aqui na cidade como é que é. Para quem ainda não conhece, baita ponto. Isso aqui ficou lindo. Parabéns, Porto Alegre. Isso aqui ficou muito lindo mesmo. Certo? Antigamente tinha um outro ponto de encontro aqui, as margens lá, mais próximo lá da Chaminé, que nós frequentávamos há anos aqui. Foi onde também teve um pouco da minha história que eu já contei num outro vídeo. Lembram? Que eu sentei ali no triciclo do Carlão e a viagem começou também ali. E esse lugar aqui pessoal, está muito bonito mesmo. Agora eu vou passar para lá, vou fazer um vídeo de frente. Fazer um vídeo, uma tomada de frente. Tchau, gente.